E aí galera, nessa questão nós temos um circuito elétrico e um fusível que suporta 0,5A ou 500mA. Queremos saber qual é a tensão máxima que se pode aplicar ao circuito, a tensão U, de modo que o fusível não queime. Então vamos lá, vamos começar atribuindo às extremidades da bateria os pontos A e B. Aqui o fio é liso, sobe o ponto A para cá e o ponto B para cá. Esse pontinho aqui, gente, eu vou chamar de C. O que ele está querendo saber é a tensão na bateria. Então essa tensão na bateria vai ser a soma das tensões entre A e C mais a DDP entre C e B. Beleza? O que nós sabemos? Nós sabemos que uma corrente de 0,5A está descendo por esse fusível, é o máximo que ele suporta. Essa mesma corrente vai atravessar esse resistor. Ou seja, nós já temos a DDP entre os pontos A e C. Sacou? Como? 120 vezes 0,5A. Ah, garoto. Então aqui já temos 60V. Bom, e como saber a DDP entre os pontos C e D? Teremos que saber a corrente que passa por esse resistor. E como saber disso? Ora, se a DDP entre os pontos A e C é 60V, é muito fácil você calcular a corrente que passa por aqui. Porque a corrente que passa no resistor de 60V vai ser uma corrente que vai produzir uma diferença de potencial de quanto? 60V. Ah, professor, então é 1A. Bom, esse 1A com esse 0,5A vão se juntar e vão dar quanto? 1A e 0,5A. Então esse 1A e 0,5A, quando atravessar o resistor de 40V, quanto é que vai dar? 60V, professor. Olha só que belezinha, cara. A gente vai descobrir aqui que a tensão máxima que a bateria pode ter de modo a não queimar o fusível é 0,5A. Uma questão muito simples, muito legal. Não usamos a parte superior do circuito, bastou esse trecho aqui, galera. Esse trecho aqui já foi suficiente para encontrar essa DDP. Beleza? Gente, quem gostou, não esquece de deixar o joinha, se inscrever no canal, ativar o sininho e ficar esperto para os próximos vídeos, tá? Valeu!